O Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 concedeu nesta quinta-feira uma entrevista coletiva no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Participaram o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, o ex-atacante Ronaldo, o ministro do esporte, Aldo Rebelo, e o diretor de marketing da FIFA, Thierry Ville. Este último anunciou um recorde nos pedidos de ingressos, 2,3 milhões em apenas 24 horas. Já Valk voltou a afirmar que acredita no sucesso da Copa do Mundo. Esta foi a primeira reunião do Comitê Organizador desde o fim da Copa das Confederações, competição que ficou marcada pela onda de protestos em todo o país. Aldo Rebelo afirmou que o Estado brasileiro vai garantir a segurança do evento. E a Copa do Mundo não estará apenas protegida pelos dispositivos de segurança do Estado brasileiro. Estará protegida também porque é um evento desejado pelo povo brasileiro. É um evento desejado pela população de todo o mundo. A partir de agora, os membros do Comitê Organizador devem se reunir de seis em seis semanas até o início da Copa do Mundo.